Mais de 15 milhões e meio de estudantes que recebem o Bolsa Família tiveram a frequência escolar acompanhada nos meses de outubro e novembro do ano passado. O número representa 91% do total de alunos atendidos pelo programa. É o segundo melhor resultado desde 2005. Dos alunos que tiveram a presença em sala de aula registrada, mais de 96% cumpriram a frequência mínima exigida. Cerca de 15 milhões de crianças e adolescentes foram acompanhados. Estudantes de 6 a 15 anos cumpriram 85% da carga horária e alunos de 16 e 17, 75%. Entre as regiões do país, o destaque ficou com o norte. 98,5% dos alunos frequentaram o número mínimo de aulas, o que representa 2,3 milhões de estudantes. No Nordeste, 97,6% cumpriram a meta de carga horária, o que dá no total 7,3 milhões de beneficiários do Bolsa Família. A frequência escolar é uma das exigências do governo federal para o pagamento do Bolsa Família. Essa contrapartida foi criada para que crianças e adolescentes se dediquem mais aos estudos e possam futuramente, quando adultos, melhorar a renda familiar. Para que o benefício não seja interrompido, os beneficiários devem manter sempre os dados atualizados no cadastro único, informando, por exemplo, mudança de endereço e troca de colégio dos filhos. Cleonice Carvalho recebe o Bolsa Família e é mãe de Cássia, de 11 anos, e da Ruth, de 7. A dona de casa diz que raramente as filhas faltam às aulas. Lá em casa só falta se estiver com febre, doente, porque senão tem que estar indo no colégio todo dia, todo dia tem que estar. Maria Rosilda é vizinha de Cleonice e também recebe o Bolsa Família. Ela espera que os estudos proporcionem um futuro melhor para o filho. Que eles aprendam para mais lá na frente, quando eles estiverem na vida adulta. Eles possuem um bom emprego, não precisam estar passando por várias coisas que eu tenho passado, que o pai já passou, que eu estou passando até hoje. E os filhos esperam atender as expectativas das mães. Se eu tiver um estudo, eu vou ter um bom emprego, vou poder trabalhar em alguma coisa boa. Agora, se eu não tiver um estudo, eu não vou conseguir isso. A gente tem que aprender, se não, se a gente não aprender, a gente não tem um serviço bom para a gente trabalhar e ganhar o seu próprio dinheiro.